o salve pessoal belezinha na área vamos lá de gameplay vamos lá de gameplay muito obrigado pela presença de vocês nesse vídeo a gente tá aqui com house flipper em mãos para tá trazendo no canal aqui e muito obrigado aí a frozen district que é a desenvolvedora e a publisher do jogo também eu recebi um convite para tá jogando o jogo aqui no canal receber o e-mail ó nós temos uma delícia de fazendo agora quer testar eu falei bora mas tem que jogar o jogo padrão primeiro o jogo estranhamente não separa nem a parte de cidade com a parte de fazenda então vamos conhecer o jogo e não é um jogo fácil de conquista eu já tinha brincado nele um pouquinho uns 25 30 minutos na época que ele entrou no game pass entrou recentemente não lembro exatamente quando mas é um jogo antigo o jogo de 2020 né e que vem aí recebendo conteúdo pela desenvolvedora vamos lá conhecer o jogo pode ser jogado no xcloud também tá 8.6 giga de instalação e tá aí vamos conferir se você não conhece house flipper agora você vai conhecer eu vou clicar um novo jogo aqui e vou digitar aqui e pg na área vamos lá eu sempre escrever errado na área e agora esse vai ser o nome do nosso perfil e aí e a gente começa aí um barraco né a gente costuma mano do céu vem a gente começa não acabando que não tem nada vamos lá e a gente vai ter que obrigatoriamente passar tá aí o aviso de que a gente recebeu a dlc farm né só que é não entrega direto lá a gente tem que ir para lá de alguma forma não descobrir como vamos passar o tutorial aqui para ver se o jogo joga a gente lá então a gente vai poder é animais e cultivo de planta para poder plantar e criar os animais aí moro de arquiteto novas casas e muito mais vamos lá vamos lá a gente tem que entrar aqui arrumar a casa então vamos vamos descartar o lixo você tem que se imaginar uma pessoa arrumando a casa tá então beleza abrir a porta a gente entra aqui numa casa toda zoada toda a gente tem 30 mil na conta mano vamos lá ver o que que a gente pode fazer com 30 mil aqui descartar descartar vamos ver seu notebook vamos lá no notebook e vamos usar aqui e vamos lá no notebook e-mail e pelo menos o tapetei BR que bom né assunto esse namorado roubou o aquecedor da minha casa oi gostaria de conferir sua empresa a limpeza da minha casa eu fiquei sabendo disso pelas fotos que ele postou no face spam meu namorado por vingança entrou na minha casa fez melhor bagunça e roubou o aquecedor é possível que algo seja faltando por favor põe minha casa em ordem em estados positivos que faltam beleza beleza a gente é o jogo está ptbr mas é e ele não é o jogo daqui do Brasil obviamente né então a gente não tem hábito de ter aquecedor de todas as casas enfim então recebemos um esfregão e vamos limpar essa primeira casa a gente podia limpar a barraquinha lá mas eu vou mostrar para vocês a pegada do jogo né então jogar o lixo fora tá 0% ali e vamos lá vamos descartar aqui o lixo e estamos arrumando a casa papá e pressionar a gente vai pegar o sofá enfim mantém pressionado e mude para limpeza então a gente vai aqui limpar ó o luco ó o luco mano e que aqui daí dele tá vendo que o chão tava sujo né ó o móvel a gente vai limpar a televisão com o com o esfregão ó nossa véi do céu véi índiezão brabo né índiezão brabão cadeira a gente vai pegar a cadeira e girar o item a gente tem que arrumar né a casa então ó um item aqui a gente pegou lixo 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 é literalmente sendo um faxineiro né a gente é literalmente isso mesmo a gente é o faxineiro da casa vamos lá pra você ver como o jogo não é muito fácil de conquista eu tenho uma meia horinha no jogo ó peguei uma conquista que foi terminei o primeiro pedido que é foi essa casa aqui 25 minutos então não é não é fácil aí pra fazer o 1000G não beleza com certeza pra quem jogou aí como eu o power wash simulator de repente pode ser uma boa pedida aí pra você distrair e passar o tempo né ó pra quem eu dei limpar a casa não pode ser de repente não é uma uma coisa muito boa né então não é bom pra mim eu dei limpar a casa se eu pudesse vamos lá vamos lá vamos lá aqui imagina se desse pra limpar a casa só fazendo assim aperta o botão e limpa a casa opa vamos arrumar a mesa né colocar a mesa aqui ó colocar a mesa como essa mesa aqui vou colocar aqui aqui vou colocar aqui aqui vou colocar beleza e parece até o jogo VR né e pronto ali tá faltando aquecedor ó tá vendo seu tablet de alguém diante você tem o tablet à disposição pressione o botão aqui de opções para ligar e desligar ele vai permitir comprar coisas que pode ser muito útil então vou apertar o tablet aqui a gente vai na loja ahm instalações eu não lembro aqui se é outro não balcão janela para de pio do teto opa volta lá acessórios jardinagem paz cadê a parte aqui acessórios para banheiro vai ser aqui não instalações parede caraca mano você pode comprar aquecedor e montar podia ter opção para comprar direto aquecedor né pesquisar itens aquecedor aquecedor aqui ó aquecedor de sauna humm aquecedor de instalável beleza vamos comprá-lo podemos instalar em qualquer lugar podemos instalar em qualquer lugar esse aqui pronto agora vamos instalar olha tem que fazer tudo bem tem que fazer tudo achei isso muito louco mas não é nada demais só mirar e apertar o a tá ligado mas você tem que instalar o aparelho não se liga sozinho a parte de gás vamos abrir pronto tá funcionando belezinha limpar o tapete também acho que o tapete tá sujo aí tranquilinho liga o tablet para escolher o que você quer gastar no seu novo ponte de habilidade vamos ter ponte de habilidade ainda liga o tablet ó você pode ver um pouco da sujeira do mini mapa limpe 25% mais rápido e longo alcance vamos colocar aqui 25% mais rápido e cara tem muita coisa mano tem muita coisa olha isso aqui olha isso aqui tem limpeza pintura faz tudo demolição mano negociação jardineiro agricultor e aqui tem cara tem cara nossa a gente vai ser tudo que a gente imaginar aqui nesse negócio ó finalizar o pedido RS você completou 81% do pedido pode finalizar agora não vamos fazer fazer o negócio direito né mano abrir ó vamos ver se tem alguma coisa para fazer aqui abrir aqui ó temos o banheiro para limpar também e agora a gente consegue limpar bem mais rápido né ó para perceber aí bem mais rápido agora para limpar é doido toalhas aquecedor tudo limpinho tudo limpinho aparentemente tudo limpinho aqui vamos abrir o quarto para arrumar nossa senhora mano que isso velho sono? não descartar lixo aqui dá para dormir velho nossa não vamos dormir não vamos lá limpamos o limpamos o espelho não sei se o espelho está limpo ou está sujo limpar o chão olha lá vamos ver aqui 100% tá aí o espelho é daquele jeito mesmo meio manchado o espelho né que louco ele reflete mano olha lá ó ele reflete isso aqui não reflete tá reflete manchado esquisito né então tá aí completamos o pedido vamos voltar a nossa casa toda zoada agora a gente consegue limpar mais rápido né então já que a gente consegue limpar mais rápido vamos limpar a nossa casa a gente está agora a nossa casa toda zoada né tá vamos limpar tá toda zoada a nossa casa agora agora vai ter a casa arrumadinha né precisa de guardar as coisas guardar isso aqui guardar isso aqui fora nossa senhora o jeito que estava a casa pô bom que né algumas coisas ali permite limpar rapidão né já está tudo o que é isso aqui nossa senhora o jeito que estava aí ó eita limpei o teto não sei nem se isso aqui a gente consegue limpar hein olha o jeito que está limpamos o chão limpamos o vaso sei lá se limpamos mesmo tá estranho né mas acho que o objetivo tem nosso objetivo aqui não é não temos obrigação aqui de limpar esse casebre ainda mais porque isso aqui não vai ficar para sempre né com certeza a gente vai lanterna o que é importante aqui no notebook para a gente poder pegar a missão lá e provavelmente a fazenda a gente vai ter que chegar na fazenda né pode ir na garagem olá indo para que interesse preciso colocar na garagem por favor jogue fora as caixas e lixo assim como os pneus velhos não esquece de ir para as janelas melhor não essa ferramenta é a hora de tocar meu marido não gosta que as mudem o lugar tá bom vamo lá mais um lugar aqui para a gente mexer vamos olhar nas coquinhas rapidinho bora puxar ferro humano que isso bora puxar ferro humano viva sua vida e esqueça a idade que isso mano as coquinhas são muito loucas vamo ver se é abrir a garagem eita porra posso pegar o carro sou super eita porra que isso o monstrão que isso conquista tive que pegar o carro velho caramba o monstrão porque o cara é mega fortão e né que isso velho bom ela pede para jogar as caixas fora então vou jogar as caixas fora dá para pegar essa outra caixa aí não tem um botão de pular pô ah dá para pegar de longe beleza as ferramentas não tá bom vou botar você aqui para pessoa que tem toque né de arrumação é imagina eu tô apertando o botão errado aqui aí podia ser aqui tava me atrapalhando aqui ó uma ponteira do mouse aqui do computador tava na minha frente tava me atrapalhando cara vocês não estavam vendo a ponteira mas eu sim os pneus novos né os pneus velhos ali então o novo ponto de habilidade com certeza a gente vai dar uma olhadinha sempre esqueço sempre esqueço velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ele cima da mesa muito louco e no piso a marca de pneu oi e vamos dar uma olhada no ponto de habilidade aqui e a gente vai limpar 50% mais rápido hora o tempo de habilidade de velocidade é tempo que a gente leva para arrumar as coisas quanto mais rápido a gente arrumar as coisas melhor né e depois a gente vai colocar em alcançar né a gente pode limpar de longe os lugares vai ficar bom de limpar mais rápido ainda e ela pediu para lavar as janelas só que eu acho que não tem um a gente vai lavar entre aspas né a planta aqui não dá para passar pela planta e aí e a sujeira está do outro lado aqui beleza e apertar aqui para correr e aí e olha só eu achei que ia ser um negócio de água e é um aspirador beleza limpeza em 97 por cento olha só o que tá faltando aqui limpeza concluída ganhamos 476 dólares rapaz para limpar a garagem pensa e por enquanto com certeza né vão ser assim é igual o igualzinho o o o simulator lá né e aí e você não tô quer usar a água na galeria no tablet você pode escolher qualquer imagem do seu discurso de deusá-la com o pôster ou quadro para pendurar a parede você também pode usar tá tá beleza não vamos fazer isso agora e tá pega e aquecedores vou vou te pagar só se eu tiver totalmente satisfeito senão não ganha nada que isso o universo está chegando instalar vamos instalar aquecedores e vamos fazer aí serviços e nós somos uma empresa que faz tudo tem frescura que não é o brother beleza tá pega velho e o cara vai mudar e como eu disse né nós estamos em uma região aqui do jogo que tem frio então todos os cômodos da casa tem que ter aquecedor né ah e loja tá aqui e e opa e e e e eles vão contratar a gente para fazer todo tipo de coisa no jogo Se ganhamos mais Ponte de habilidade, com certeza a gente vai Não era isso Era aqui, cara Droga Mas agora já foi Não tem como voltar Vamos ver onde mais falta instalar Aquecedor, aqui Loja Detalhe que é o que tem que comprar, né? Tinha que chegar aqui e ter já as coisas Porque eu tô tirando do meu bolso, mano Beleza, show de bola Vamos ter aqui o Aquecedor de toalhas E montá-lo aqui Tablet Não, mano, é lá mesmo Visto recentemente Tá, vou digitar de novo aqui Isso aqui eu achei muito louco, velho Da loja Aquecedor Porque a loja Vou comprar agora Pensa no negócio caro Só posso pedurar isso na parede Eu tô vendo Tá, o encanamento ali Parece que Pra eu colocar lá, né? Mas Não era isso Não era isso Então, não era isso Eu sei Precisa Aquecedor instalável Ah, era encanamento, mano Deve ser aquecedor horizontal Ah, encanamento Ah, tá no encanamento, cara Era só encanamento Era só encanamento Será que é o mesmo? Não, esse é o de teto Eu acho que é o horizontal esse É um que É um igual esse Só tenta ir em pé Só precisa Aquecedor Ou horizontal Vai pensar Mostrar todos os É esse aqui, ó É Aquecedor Pô, é bom que você aprende A encanar A fazer encanar Teoricamente A montar isso aí É O negócio de trocar Eu vi realmente isso mesmo Vamos colocar ali Se ele fosse muito Muito simulador mesmo Hum O que é isso aqui Você tem a Ferramenta de vender? Nossa, as ferramentas Não Nossa, tem tanta coisa Tem que comprar uma pia ali Aqui Aquece Aquece As relações Só que eu acho que não é assim O nome Não Ou é E instalar É assim Tem algum Tem que É Eu tenho que tirar primeiro Sim Se eu não me engano Tem alguma coisa Aqui Não Mesmo No Brasil Pronto Agora eu posso colocar a pia Aqui Tá, pega Tá na pia Ó Curei a parede Coloquei a pia Água quente e água fria Ainda bem que ele Vai né Ainda bem que ele Mesmo Vai pondo as coisas Apenas né A gente só tem que clicar Aí novo ponto de habilidade Com certeza a gente vai finalizar ali Não dá pra finalizar agora É aqui nos pontos Vamos ver aqui A gente colocou no rebocador Aquela Não Mas é montador É aqui ó Reboque Quando faz tudo Opa Que isso Teoricamente Tá funcionando já Prancelha Concluídas 100% O pedido 800 dólares Eu gastei um pouquinho ali né Mais 800 dólares mano Pra montar as paradinhas Vocês viram que o Pedro Veio aqui todo interessado né Ele veio aqui pegar meu celular mano Por isso que ele veio todo interessado aqui Essa parede zoada aqui Não sei Acho que tem que Tá com cara de que eu vou ter que Pintar essa parede Vamos lá Paredes amaranto Bonjour Quero que minha casa Siga um pouco mais artística Como assim Você pode por favor Pintar algumas paredes Na sala da Da cor amaranto As paredes Restantes Eu gostaria de pintar De cinza deslumbrante Então Na sala Amaranto Cinza Deslumbrante O resto Ó Eu quase esqueci Vamos ter que trocar tomada também Então vamos ter que fazer Serviço elétrico Vamos lá Que doideira Cara Ó Eu curti muito Power War Simulator Sinceramente Então Vamos conhecer aqui O joguinho É o mesmo estilo né De jogo Então mano Estamos nos divertindo Você recebeu um rolo de pintura Tá Beleza Agora desbloqueamos a pintura Cara Tem tanta coisa velho Tanta 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 Coisa Então tá aí Ó Vai pintar por faixa né Com certeza Então Tarefas Loja Tinta Tinta Dei um resultado encontrado Ih rapaz E agora Preciso carregar o rolo com tinta Isso eu sei Isso eu sei Vamos ter que pintar toda a casa E a sala de amaranto Ok Vamos ter que descobrir aqui Vamos digitar a cor Amaranto Tua aventura Entendi Comprar Vamos comprar uma de cada vez Porque eu não sei Mantenha pressionado para carregar o rolo Beleza A sala Junto com a cozinha É isso mesmo Aí Power War Simulator Mano Mesma coisa Só que De tinta Bem coerente O pedaço menor vai menos tinta Uma lata pequena não vai dar Eu não sei se é para pintar o teto Acho que não Pintar o teto de rosa Deixa eu ver o teto branco Não sei Vamos ver Ah como que dá para ir fazendo Deixa apertado E vai Aí é mais rápido Vamos ver o teto Vamos ver aqui o que esse pote de habilidade vai dar para a gente Ah Pintura Não gasta tinta Não gasta tinta em paredes já pintadas Boa Perfeita essa habilidade Provavelmente a gente vai pegar Dois, três pontos De Perfeita essa habilidade O balde vai sumir A hora que acabar a tinta do balde Será Tô curioso Ó Tem um fundo Ah não Acho que queria pintar essa geladeira Comprar um Um G logo Não vou arriscar Tá ligado Depois do recesso a gente vende a ela Eita mano Tentei por dentro ali Eu achando que Essa parte aqui estava pronta já Sabe de nada inocente O rolo aumenta de tamanho Ele vai diminuindo Que louco Não que na vida real não seja assim Menor Dessa forma né E que ele está pintando embaixo Que doideira Melhor habilidade é essa que eu peguei De não desperdiçar tinta No outro ali eu estava desperdiçando pra caramba Teve parede Até que eu pintei duas vezes Opa Mais um pão de habilidade Utilize Utilize 25% Menos tinta Com certeza Né Vai fazer a gente Precisar voltar na lata Aqui menos vezes Vai bonito essa cor aqui Não é por nada não Gostei da sugestão Tá cheirando muito cheirão de tinta Aqui né Vamos abrir aqui Cheirão de tinta aqui Massa Boa Chatinho de pegar ali Foi hein Vinte por cento Opa Claro que pegar Outra habilidade lá De quarenta por cento Vai ficar bom O bom de ter essa habilidade De De Coisa tinta É que De desperdiçar né Que é onde ficou mal pintado Foi só Colocar na frente ali Já era Ó A diferença mano Caramba Ó Rapaz Bonito hein Eu não sei se é pra pintar o teto Véi Agora Não é pra pintar o teto não Não é pra pintar o teto não Ó Rapaz Caramba Vamos ver o sofá da manhã Peraí Ela falou que tinha que colocar a tomada Vamos dar uma olhada na tarefa rapidinho No quarto Tem que consertar uma tomada Fechar a porta da casa da manhã Vê a janela Tá calor pô Tá calor Ali ó Talar Que isso Véi Tirar a tomada velha Mas é Rapaz O fio tá vivo O fio tá vivo É doido É doido Muito doido Muito doido Beleza 100% Pintamos Não Corredor Por centrar a tomada Corredor O jeito que é a tomada É doido E doido E doido Colocar a tomada nova 100% Ah né Ah né Casa inteira Que tem que pintar não Só ali Cozinha Tinha o cinza lá Mas nem precisou do cinza Pintar uma cozinha lá De maranto Lá já era Bebê a caminho Bebê a caminho Uau Como assim mano Assunto Bebê a caminho Minha linda esposa grávida Nossa Jesus O culpado Tá Vamos Mãos a obra Lá a gente descobre O que tem que fazer Dá nada não Eita Sério mesmo É um quarto Do nada Zero Do zero Rapaz Se bobear A gente Perdeu a conquista Ali né Viva sua vida Esqueça a idade O easter egg Da conquista É a imagem né Macho alfa Ih rapaz Será que tinha que fazer Nem sei Então tá bom Vamos lá Caraca mano Olha isso A casa tá zoneada Limpar sujeira Limpar janela Pintar com as cores rosa pastel Ah porra Vamos lá O armário Tava sujo Ah essa sujeira Sai da parede Não saia Beleza Meio que mira Na parede Ali né Muito doido Isso aqui mano Beleza Opa Ficou uma sujeirinha ali 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 Beleza, vamos abrir também Circular o ar aqui, pô Acho que tá sursera É a porta Dá uma olhada nas tarefas aqui rapidinho Tarefa Ah, tem de tudo A gente começou Pela sala Essa aqui é a primeira casa Aqui é a casa inteira, né? Beleza, o corredor Corredor é só a sujeira Pronto Eu não sei se é impressão minha Ou o canto ficou sujo, né? Olha lá Vou pegar uma habilidade de limpeza Vamos tentar ganhar mais uma habilidade de limpeza aqui Tá, pega Mário Tá vendo? Não fica 100% A pequena A pequena A querem A pequena Amém. Tá calma nessa hora? Eu já ia perguntar, mas como que eu vou limpar a janela? Subi em cima da cama pra limpar a janela, mano. Tem que limpar a barra da cama? Tchau. Tchau. Três. 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 Eu estou aqui afifado que você sugira Eu vou abrir a janela para confirmar Que doido, véi O que será que está sujo? Já tem a gente da porta, será? Eu não sei Na minha opinião é o negócio da... Não abre a porta? Abre a porta Beleza Rapaz, esse ponto de habilidade está de rosca Dois pontos por aqui, o que é isso? É negociação Requisitos Menos 5% A gente não precisa fazer tudo Eu vou bater uns negócios bem chatos de fazer, eu acho Chato que eu digo complicado, né? Puxando ali E... 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 É... Danela... E aí e aqui que aquele negócio lá fora lá não é e ela fora não é mal limpado mesmo e e limpa aí doido e 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 Tivez Ah, rapaz. Puxa pelo lado bom, só esfregamos e já era. Imagina se ele mandasse... O sujeiro não tá querendo sair, né? Pra trás da porta bonitinha... Aquilo ali, pelo jeito que mais sujeira, né? Estamos sendo enganados. Esse negócio aqui do vidro aqui eu achei muito louco, mano. Tá querendo limpar vidro assim mesmo, lá? Deve ser tipo o lavagem é seco nesse negócio aí. Tá querendo limpar vidro aqui. E aí? E aí? E aí? Vamos ver se tarefa. Ah, tá. Limpar sujeira tá feio, tá fogo, hein, mano? Sala de estar com cozinha. Limpamos 80% só da sujeira. A gente tá sujeira no teto. A gente tá sujeira no teto. E aí? 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 A gente tá com uma experiência por aqui o que não fazia? É o sofá, será? Loja Eu acho que aqui Não é assim que funciona, né? Não Caramba Pesadão Achei que a sujeira pudesse estar atrás do sofá Mas não estava Pra mim que é aquele canto, tá vendo? Tá, eu não sei se é bug do jogo Ou se é Não anda, né? O negócio ali Dá pra pôr de pé isso aqui? É tipo a sombra do negócio Quando você põe um objeto A sombra Ela parece uma sujeira Não é? Beleza Vamos lá pra sala Tem que pôr Pintar com rosa pastel Ega, mano Roxo pastel Caraca Hum Não é, é aqui, velho Balcão, escada, parede Tinta Rosa, o que é isso? Cadê, mano? Rosa laranja Rosa laranja Rafa 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 Caraca, mano, como assim? Rafa Mas será que tem essa cor mesmo? Não Tem que ter, né? Rafa Rosa laranja O que é isso? Rafa 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 Aqui, né? Rafa Oh Rafa 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 Vamos lá. Vamos lá. Opa. E aí? Beleza? Beleza? Vamos lá. Não, não. Pintar com rosa pastel 89% tem que pintar o teto, mano? Será que ele queria pintar esse teto? Vamos lá. 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 Amém. Amém. Eu não discuto com o cliente não, mano. Vou falar assim, ó. Não se pinta, né? Teto da mesma cor. Terço. Aqui vai ser o quartinho da criança, né? Vamos às compras. Eu vou pesquisar, lógico, né? Porque... Berço. Não. Não. Você põe berço de... Estante de livros. Estante para livros. Estante para livros. Com certeza eu não vou. Com certeza eu não vou. Eita. Estante para livros. Estante para livros. Cal. Perceção, velho. Não pode ser qualquer uma. Estante. Esse não, mano Caraca, velho Y, vamos lá Loft, loft Mime, mimeiro Tá, pega isso aqui, ó Engraçado que Quando a gente põe lá, né, cal, não aparece, né Trocador Armário com trocador Dois puff Uff 97%, bora Minha casa deve estar limpa Ou assim 3 e-mails agora Vou ter que avançar aqui pra chegar na parte da fazenda, hein, ou não Deixa eu ver aqui Complete o primeiro trabalho da DLC Tá bloqueado aqui ainda, ó A gente tem que avançar aqui pra poder chegar no ponto da DLC Beleza? Então, eu vou procurar saber até onde a gente tem que ir Pra avançar E vocês conheceram aí o House Flipper, um pouco do que tem que fazer Com certeza Tem muita coisa pela frente ainda Tenho certeza absoluta que esse jogo aqui Deve ser estilo O Power Rush Simulator mesmo 30 O jogo pra 30, 40, 50 horas Porque a gente não fez nada ainda, ó Ainda tem Muita coisa, mano Tem demolição pra mexer Tem construção Tem coisa Tem construção, velho Né, a parte de negociação aí É o que a gente pega É o que a gente pega Entrega trabalho aí Mas, ó Jardinagem Depois agricultura E arquitetura Cara, tem muita coisa pra explorar mesmo Realmente o jogo é gigantesco Não é tão fácil de conquista, né Tá aí na nossa casinha O que é isso? Usar Na paz Quero sair na cidade Pô, parede divisível Parede divisível Então é isso, moçada Vou lá Beijo no coração Muito obrigado Principalmente se você acompanhou o vídeo inteiro Eu sei que De repente pode ser meio tedioso Mas Eu tô aqui me divertindo Tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Abraço Fui